Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João e a gente vai continuar o nosso conteúdo de geografia aqui pelo Colégio Seduca Journey e veja bem, alguns recadinhos básicos aí da nossa disciplina, tá? Meus queridos, estamos chegando aí, como vocês bem sabem, a nossa última semana de conteúdo mesmo, de conteúdo novo, digamos assim, para a disciplina de geografia e de história também, pelo que eu ouvi falar lá do outro professor, que é o professor de história de vocês, e a gente vai estar tratando um último tema antes da prova, tá? Então veja bem, nessa semana a gente vai fazer esse fechamento do conteúdo para então, na semana que vem a gente fazer uma revisão do conteúdo, dos principais pontos que a gente trabalhou durante esse segundo bimestre, para então realizarmos a prova, certo? Então, última semana de conteúdo, depois revisão e depois prova, beleza? Bom, a gente tem tratado durante todo esse bimestre, vocês entrarem em contato aí com uma área do saber que está dentro da geografia, mas também dialoga ali com história, com ciências sociais, com economia, que é a questão da geopolítica, né? Então a gente estudou bastante desde lá das definições de geopolítica, conceitos importantes para a ciência da geopolítica, como Estado, governo, nação, Constituição e assim por diante. Nós estudamos exemplos de estruturas geopolíticas durante o século XX, tanto antes como depois da Guerra Fria, tá? E modos da divisão do poder ao redor do planeta. A gente viu também questões econômicas, a gente viu como que o comércio e a economia estava se desenvolvendo no século XXI, tá? Então a gente aprendeu muita coisa sobre geopolítica e nós vamos fazer o fechamento, então, tá? Uma aula um pouco mais dinâmica, uma mais curta, digamos assim, sobre geopolítica, que é para a gente fechar esse tema. E para a gente fechar esse tema, eu vou trazer alguns exemplos de tensões geopolíticas que existem ainda, né? Então, uma vez que a geopolítica, ela estuda justamente as relações internacionais entre países, sejam elas econômicas, sejam elas de ordem militar. Então, lógico que também existem muitas tensões entre os diversos países ao redor do mundo, né? Com certeza vocês acompanham os conflitos que acontecem, conflitos tanto armados, né? Guerras mesmo, como conflitos econômicos, né? Então é só a gente ver, por exemplo, Brasil e China. O Brasil e China, ou melhor, não, né? Porque a China é a maior aliada econômica do Brasil. Mas Estados Unidos e China, por exemplo. Então, existem muitas tensões geopolíticas, tá? Por diversas razões, eu vou trazer um pouco dessa discussão hoje para vocês sobre essas tensões geopolíticas, tá? Vamos começar falando sobre os conflitos de fronteira, tá? Existem muitos conflitos e tensões geopolíticas entre diversos países que acontecem por causa de disputa de fronteiras, certo? Então a gente tem muitos conflitos internos em diversos países que se espalham e chegam até outros países, mas a gente tem também os conflitos de país contra país, tá? Em alguns casos, as fronteiras demoraram para serem formadas, né? Isso tudo vai de acordo com a história de cada região. Então tem região que as fronteiras são bem delimitadas há séculos e séculos. E tem outras regiões ao redor do mundo onde as fronteiras não são tão bem delimitadas ou pelo menos não foram delimitadas tão recentemente assim. Isso causa muita briga, causa muita tensão nessas regiões porque acabam disputando essas regiões de fronteiras, tá? Por exemplo, a gente tem o caso do Chile que disputa fronteiras com o Equador, Peru, Bolívia e também a Argentina, né? Então o Chile tá aí no meio de uma tensão geopolítica grande faz muito tempo, desde a Guerra do Pacífico, disputando regiões de fronteiras, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse cenário da América Latina, né? Que é um exemplo de tensão geopolítica devido a brigas por fronteiras, tá? Bom, primeiro, né? Vamos falar de maneira geral. Primeiro a gente tem o seguinte, a gente tem muitos conflitos internos em alguns países da América Latina que fizeram com que surgisse um grande número de refugiados no continente, como por exemplo a crise econômica e a crise política devido a um governo autoritário, totalitário, como é o governo venezuelano, que gerou lá uma crise tão grande que grande parte da população tentou fugir, tenta fugir e fugiu daquela situação horrível, né? Então a gente tem uma crise econômica e política na Venezuela que ocorre ali de maneira mais grave a partir da década de 2010, né? Então essa década que nós estamos terminando, que ela gerou uma crise de refugiados, né? Então segundo a ACNUR, que é aquele órgão da ONU, vocês já estudaram lá, que cuida dos refugiados ao redor do mundo, né? Que faz essas análises sobre os refugiados e também a Organização Internacional para as Migrações, cerca de 3,4 milhões de pessoas deixaram a Venezuela, tá? Justamente por causa dessas crises econômicas. Então, quando a gente está estudando geopolítica, a gente tem que prestar atenção nessas crises que acontecem nos países, porque uma crise num país nunca é apenas daquele país. Vai ter sempre reflexo nos países vizinhos e assim por diante, que é o caso da crise política econômica venezuelana, que gerou ali quase 3 milhões e meio de refugiados que tentavam fugir dessa situação horrível que estava lá no país deles. Então os países vizinhos ali da Venezuela, como Colômbia e Peru, por exemplo, além de outros países latino-americanos, tiveram que receber, concentraram, né, grande parte desses refugiados, né? Então os refugiados deixando ali a Venezuela devido a essa grande e grave crise política econômica, gerando essa grande onda de refugiados que tiveram que ser absorvidos pelos países vizinhos, por outros países latino-americanos. O Brasil, ele recebeu cerca de 100 mil refugiados nos últimos anos da Venezuela, 100 mil. Pode não parecer, quer dizer, é um número grande, é um número expressivo, só que não é uma grande porcentagem daqueles 3 milhões e meio. Só que o que acontece? Grande parte desses refugiados venezuelanos que vieram para o Brasil devido a essa tensão geopolítica interna lá da Venezuela, eles se estabeleceram ali no estado de Roraima, no norte do Brasil. E aí que está o problema, porque o estado de Roraima, ele não é muito populoso, como todos os estados do norte do Brasil, ele também não é, não tem muita infraestrutura para receber toda essa população, para cuidar dessa nova população. E aí acaba tendo problema geral ali, não só para os refugiados, mas também para a população local, para os próprios brasileiros, porque o governo ali não consegue lidar com essa situação. Então, como eu falei, uma tensão geopolítica, ela nunca afeta apenas e somente, exclusivamente o seu país de origem, mas ela reverbera, ela se espalha, ela ecoa, ela influencia na geopolítica de outros países também, certo? Que é o caso da Venezuela. Inclusive, a Venezuela, ela é um dos maiores exemplos de tensão geopolítica da atualidade, no continente americano com certeza, talvez até mais que Cuba, que é o clássico exemplo de tensão geopolítica do continente americano. Por quê? Na Venezuela, a gente tem um governo ditatorial lá, um governo antidemocrático, que constantemente viola os direitos humanos de sua população, a economia lá está horrível, por mais que seja um país rico naturalmente, com a questão do petróleo, por exemplo, e isso gerou um mal-estar geopolítico tão grande que teve um grande apoio à oposição, lá teve um grande apoio de países externos, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos tentando influenciar na política deles, só que daí não pode influenciar diretamente na política, a não ser com o apoio à oposição. Daí fica uma tensão geopolítica muito grande, tá? Justamente por causa desses problemas econômicos e políticos internos ali naquele país, ok? Bom, além da questão interna do território venezuelano, existe ainda na América Latina alguns territórios que têm as fronteiras não bem definidas, ou que são definidas, mas ainda são disputadas entre vários países. Então, um território que é disputado por mais de um país. O Chile, por exemplo, ele tem áreas disputadas com a Bolívia, com o Peru e com a Argentina, né? Então, o Chile tretando com todo mundo nessa questão de fronteira aí, tá? Por exemplo, a gente tem a briga entre o Chile, a Bolívia e o Peru, porque eles brigam por um território desde lá da época da Guerra do Pacífico, que aconteceu no século XIX. Por quê? Bolívia e Peru perderam territórios para o Chile nessa guerra. A Bolívia foi a mais prejudicada, inclusive, porque ela perdeu a única saída para o mar. Ela não tem mais acesso direto ao oceano. E isso fez com que até hoje a Bolívia, lá os bolivianos reivindicassem aquele território que eles perderam na Guerra do Pacífico. Então, a gente tem uma grande tensão política por causa de fronteira aqui no continente sul-americano. Então, veja bem, a gente tem o Chile, o país da Cordilheira dos Andes, o Peru e a Bolívia. Esse território aqui, tá? Ele era pertencente a Peru e Bolívia, era dividido em Peru e Bolívia. Essa faixa que está em vermelho aqui, meus queridos, era território boliviano. Só que daí na Guerra do Pacífico, o Chile venceu e anexou esse território aqui. Então, a Bolívia, que tinha esse território e, consequentemente, uma saída para o mar, perdeu totalmente essa saída para o mar. Então, eles perderam a oportunidade de pegar uma prainha ali no verão, não é por causa disso, evidentemente. Eles perderam a saída para o mar, que é muito importante para o comércio, para o comércio exterior. Então, a Bolívia até hoje reivindica esse território aqui, meus queridos. Tá vendo como que acontecem essas tensões políticas até hoje por causa de questões de fronteira? Outro exemplo é da Colômbia com a Venezuela, porque eles também têm problemas de fronteira. Os dois países disputam uma área ali no Golfo do Caribe, do Mar do Caribe, que tem grandes reservas de petróleo. Então, óbvio, tem um interesse econômico ali. Não é só para ter mais um pedaço de terra, um pedaço de mar. Não, é porque tem uma grande concentração de petróleo. Então, eles disputam aquela região ali. Segundo a Colômbia, o limite deveria ser determinado pelas ilhas Los Monres, que é uma ilha ali da região. A Venezuela, por sua parte, defende que o limite devia ser o continente. Então, até ali só o continente seria território colombiano. Não, e a Colômbia queria que fosse além do continente até aquelas ilhas Los Monres ali. Certo? Então, elas disputam aqui essa... Veja bem, aqui a gente tem um arquipélago de Los Monres. Tá vendo? Então, olha só. Por quê? Aqui no Golfo da Venezuela, ali, subterraneamente, ali, tem grandes reservas de petróleo. Por isso que eles ficam disputando ali. E como é um golfo, um braço de mar ali, fica mais complicada a discussão para ver quem é o dono legítimo ali daquela região. Na África, também, nós temos muitas tensões geopolíticas, também por causa de fronteiras e por causa de disputas étnicas. Porque o que acontece? Lá na África, as questões de fronteiras são muito antigas. Não é do século XX? Vai desde a época do colonialismo europeu lá. Por quê? As divisões territoriais lá do continente africano, que a gente conhece hoje, elas foram feitas pelos europeus. E os europeus não sabiam, e também não se importavam, em conhecer as etnias da África de maneira profunda, para separar as etnias inimigas. Então, por exemplo, não só as etnias inimigas, mas a gente também tem o caso na África, que é o seguinte. A gente tem o mesmo povo, que quando os europeus estavam dividindo lá, que eram os colonizadores, quando eles estavam dividindo o território, eles separaram. O mesmo povo ficou com uma parte do povo em um país e uma outra parte do povo em outro país. Ou seja, aquele povo que queria ter uma nação própria ficou dividido, acabou ficando daí sem um país próprio. Certo? Então, a gente tem, por exemplo, os povos como os Hutus, os Tutsis e os Bérberis, que são povos que estão nessa situação aí, justamente por causa dessa divisão que os europeus fizeram na época do colonialismo. Olha aqui para vocês terem uma ideia que loucura que é o continente africano nessa questão. Quer dizer, a riqueza deles cultural é absurda. O problema foi a divisão que os europeus fizeram quando eles estavam dominando lá. Esse mapa aqui é um mapa étnico, que separa os grandes grupos étnicos do continente africano. Cada um desses territórios é uma nação, corresponde a um povo do continente africano. Então, são centenas e centenas e centenas de etnias. Agora, o mapa político atual da África. Olha só o tanto de país que tem. Está vendo como cada... Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo a Argélia, aqui no norte, na faixa norte aqui do continente africano. A Argélia seria essa faixa aqui. Vê como originalmente, dezenas de povos diferentes habitavam aqui. Só que daí, na divisão feita pelos europeus, no caso aqui da Argélia tinha a França, que era colonizadora ali da região. Isso aqui gerou grandes problemas. Porque o que acontece? Um monte de povo, que muitas vezes era inimigo, ficou fazendo parte do mesmo país. Então, lógico que ia dar briga. Lógico que isso ia se resultar em tensões políticas, como é o caso que acontece até os dias de hoje. Várias e várias guerras civis acontecem no continente africano até hoje, justamente por causa desses conflitos entre grupos que são inimigos, mas que foram colocados dentro do mesmo país, foram deixados dentro do mesmo país. A gente tem um exemplo muito grave dessas tensões políticas e geopolíticas no continente africano, por causa de fronteira e tal, que é no leste do continente, chamado Chifre da África. Está vendo aqui? Tem esse formato aqui, parece um chifre de rinoceronte e tal, por isso que essa região é chamada de Chifre da África. Então, ali no Chifre da África, a gente tem um conflito de fronteiras entre a Etiópia e a Eritreia. Porque o que aconteceu? No comecinho ali do século XX, 1902 para ser mais exato, na Conferência de Berlim, que foi uma dessas conferências políticas europeias que dividiu ali o continente africano, nossa, professor, o que os europeus estavam querendo dividir lá o continente africano? Cara, isso aí tem a ver com os domínios europeus na época colonial ali, não é assunto para a gente agora. A gente está vendo as tensões geopolíticas hoje, só estou falando rapidinho aqui para vocês entenderem o que se trata, mas vocês vão estudar isso aí de maneira mais profunda na disciplina de história, eventualmente. Então, deixa para perguntar lá para o professor de história de vocês. Mas o fato é que, ali na Conferência de Berlim, foi feito um tratado entre a Itália e a Etiópia. Só que o que acontece? Esse tratado não demarcou a fronteira da Etiópia com a Eritreia, que eram países formados por povos diferentes e, inclusive, inimigos. E daí, em 1936, a Itália revisou esse tratado e fundiu em apenas um território, a Eritreia, a Etiópia e a Somália. Então, juntou tudo no mesmo país. Imagina daí a treta. Um monte de povo diferente, inimigo, fazendo parte oficialmente do mesmo país. É lógico que isso ia dar briga, que foi o caso que aconteceu. Então, veja bem, depois da Segunda Guerra Mundial, então a gente está falando aí já da segunda metade ali do século XX, a Eritreia ficou sob o poder da Etiópia, mas eram povos inimigos. E, em 1950, uma resolução da ONU estabeleceu uma federação da Etiópia e Eritreia. Então, a gente ainda não estava com esses países separados até 1950. A independência da Eritreia aconteceu só em 1993. Cara, muito recente. Os pais de vocês estavam vivos faz tempo aí, quando aconteceu a independência desse país. E essas questões de fronteira com a Etiópia só foram resolvidas em 2018, com um tratado de paz entre os dois países. Então, veja bem, desde a época que os europeus chegaram lá, começaram a meter o bedelho lá nos países do chifre da África. resolveram entre si, como a Itália e tal, a divisão daquele território. Até 2018 esses países estavam em guerra. Até 2018 estava uma tensão geopolítica enorme lá, justamente por causa desses conflitos. A gente tem, inclusive, uma foto ali de um soldado etíope, com as suas roupas características, mas com uma arma de fogo ali na mão. Então, veja bem, essas questões de fronteiras, de divisão de países, não é simples, meus queridos. Gerou e gera muita guerra ao longo de toda a história da humanidade. Outro fator de tensão geopolítica que existe nos dias de hoje é a questão do tráfico de drogas e também o tráfico de pessoas e de armas entre países. Isso aí gera grandes tensões geopolíticas. E como que a gente denomina a questão do tráfico? O ato de traficar, meus queridos, ele está relacionado ao comércio de drogas ilícitas de pessoas, de armas e animais. Então, aquele comércio proibido, certo? Ele é considerado tráfico. Então, são estabelecidas leis internacionais, acordos internacionais entre vários países, muitas vezes mediados por órgãos como a ONU e assim por diante, que proíbem práticas que podem atentar contra a saúde das pessoas. Então, no caso das drogas, né? A droga, ela tenta contra a saúde das pessoas. Então, existem acordos internacionais contra o tráfico de drogas. E também que violem os direitos tanto de animais como de seres humanos. Então, o comércio de animais exóticos, por exemplo, imagina, né? A gente tem uma caça ilegal, tudo isso é proibido, porque a gente tem espécies em extinção, por exemplo, que a galera fica querendo traficar ao redor do mundo, só pra ter em casa, pra ter... Enfim, seja lá qual o motivo maluco que as pessoas tenham pra traficar um animal que tá correndo risco de extinção, né? Mas, enfim. Aí também, né? A questão, por exemplo, do tráfico de pessoas, que atenta contra os direitos humanos, né? Porque tira a liberdade das pessoas, submete a pessoa que tá sendo ali traficada a um estilo de vida de escravidão, né? Então, obviamente, tem que ser proibido como é. Mas existe, infelizmente, né? Infelizmente, ainda existe muito isso ao redor do mundo. O tráfico de drogas, né? Ele é uma grande tensão política e a gente denomina esse tráfico como o comércio de substâncias consideradas ilícitas. É lógico que tem algumas... Depende da droga, alguns países do mundo têm legislações diferentes. Então, não são todas... Não existe só uma lista de droga que é proibida ao redor do mundo todo. Não. Tem países que, em determinado país, aquela ali não é considerada droga, mas outra é. Mas existem algumas drogas que são consideradas drogas e são, portanto, proibidas em qualquer parte do mundo. A cocaína, por exemplo, né? Uma delas, certo? E, infelizmente, nós aqui, né? América Latina, assim como a África, tem um papel grande aí nesse tráfico de drogas internacional. Infelizmente, porque são áreas produtoras de drogas, tá? Além, então, a América Latina, junto com a África e também a Ásia Central, são as localidades do mundo onde mais se produzem drogas. E, olha só, né? Os principais compradores são os países desenvolvidos, como, por exemplo, os países da América do Norte e da Europa, né? Então, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento produzem, né? Isso aqui em linhas gerais. É lógico que também tem produção de droga na América do Norte e na Europa. Mas os maiores centros de produção de tráfico de drogas, de droga, na verdade, é a América Latina, a África e a Ásia Central. Daí a Europa e a América do Norte são os maiores compradores, né? Tem um exemplo clássico disso, que é a história do Pablo Escobar, né? Aquele colombiano lá que ficou riquíssimo, se tornou um dos homens mais ricos do mundo com o tráfico de drogas, principalmente cocaína, se eu não me engano, e ele comercializava para os Estados Unidos, né? Ele ficou muito rico vendendo droga para os Estados Unidos. Então, exemplifica bem essa relação, essa tensão geopolítica do tráfico de drogas, onde a gente tem o cenário de produção de drogas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e os países desenvolvidos como grandes consumidores ali dessa droga que é produzida, tá? A gente olha só que interessante, né? Esse mapa aqui. É um mapa mundo que representa as principais articulações do tráfico de drogas, tá? Um mapa ali de 2015, certo? Então, aqui eu só trouxe para mencionar para vocês que esse mapa aqui existe, mas dê uma olhadinha no teu livro lá. Faça uma análise aí sobre esses caminhos que as drogas percorrem aí ao redor do planeta, tá? Outra coisa também, a gente tem a questão do tráfico de armas, né? Também uma grande tensão geopolítica e o tráfico de armas, ele é uma violação também às normas internacionais sobre a venda de armas, né? Então, a arma realmente é um negócio que é complicado, né? Porque a gente tem o quê? A arma em si, né, meus queridos? É óbvio que a arma em si, ela não é nem boa nem ruim, né? É um objeto, só que ela pode ser usada para fazer coisas horríveis, né? Dependendo de quem está por trás ali. Portanto, a gente tem essas leis que proíbem o tráfico de armas para determinados grupos, em determinados contextos, certo? Então, o que acontece? A gente tem algumas entidades, algumas organizações que são consideradas ilegais, como algumas milícias, grupos terroristas, então não pode vender arma para esses caras. Então, mas esses caras têm armas, então eles recebem essas armas como? Como é que eles compram essas armas? A partir do tráfico de armas, tá? Então, você pega, por exemplo, o Talibã, o Estado Islâmico, ou outras milícias terroristas islâmicas, a gente tem lá, vê os caras lá, os terroristas lá, muçulmanos, com arma K-47, que é uma arma russa, vem do tráfico, vem do tráfico de armas, certo? E, por fim, também nós temos a questão do tráfico de pessoas, que é uma grande tensão geopolítica, tá? E, como eu falei, esse tráfico, ele viola a questão dos direitos humanos, que são definidos pela ONU, né? Foram definidos pela ONU ali em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente porque a Segunda Guerra Mundial tinha acabado com essa noção de direitos humanos, pelo que havia acontecido na questão do Holocausto, e assim por diante. Então, tiveram que, a galera teve que sentar e falar, ó, vamos fazer aqui uma convenção aqui de direitos humanos, né? Para impedir que isso se repita. E, hoje em dia, os países, ou não os países, né? Porque não tem nenhum país que oficialmente faz isso. Mas, quem se envolve com esse tráfico de pessoas, ele está quebrando justamente essas resoluções internacionais que foram definidas pela ONU ali em 1948, tá? Então, veja bem, a gente ainda tem... Isso é absurdo, é um número absurdo, gente. A gente tem um levantamento ali do ano de 2016 que chegou ali ao número de 25 mil pessoas vítimas do tráfico de pessoas nesse ano. É muita gente, galera, é muita gente. Gente, aqui está mais de 20 mil pessoas, 25 mil pessoas que estão sendo tiradas de seus países, tiradas de suas famílias, submetidas a um sistema de escravidão, enviadas para várias partes do mundo para passar a vida sofrendo, né? Então, realmente, uma situação muito triste, tá? Segundo a ONU, né, que é a principal instituição que faz essa observação, esse levantamento, o principal fator, o principal problema para o tráfico de pessoas, por exemplo, é a questão da impunidade, né? Então, a gente tem aí como mundo globalizado um grande caminho ainda a ser percorrido para impedir esses fatores que criam as tensões geopolíticas, né? Essas tensões geopolíticas, algumas elas são mais difíceis de resolver e provavelmente nunca serão resolvidas de fato. Por exemplo, aquelas tensões de fronteira lá. É difícil que a Bolívia aceite a situação e fale, tá, realmente, esse território não é nosso, não vamos parar de reivindicá-lo. Difícil que isso aconteça. Mas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, de drogas, isso aí é uma luta constante que nós temos que continuar travando para acabar com essa situação que é horrível, né, meus queridos? Outra coisa que gera uma tensão geopolítica grande, né, é a questão da biopirataria, né, que existe hoje em dia, né? Então, lembra lá da época dos corsários, lá das grandes navegações e da expansão marítima europeia que tinham os piratas e tal? Hoje em dia tem a chamada biopirataria, que é o contrabando e o comércio ilegal de madeira, né? Isso acontece, então, gente que trafica também ilegalmente, compra e vende ilegalmente materiais ecológicos, madeira e assim por diante, e se enquadra nesse crime chamado de biopirataria, né? Então, uma definição que a gente dá para essa prática criminosa é a seguinte, a biopirataria, ela é a exploração e apropriação de recursos naturais obtida de forma ilegal, né? E o que que acontece? Isso o Brasil aparece de novo aí, tá? Por quê? Os países que têm uma biodiversidade muito elevada, muito grande, eles são, obviamente, né, um dos que são alvos aí desse tipo de prática, né? Então, a gente tem muitos países da América Latina e países da África que sofrem muitos ataques dessa prática da biopirataria justamente porque tem muita coisa para ser roubada, né? Então, olha o Brasil, o Brasil tem muito recurso natural, né? E é difícil fiscalizar e controlar tudo isso daí, né? Além disso, as forças desses países em questão têm muita dificuldade também para vigiar todo o seu território, porque são territórios gigantes como o caso do Brasil é difícil, como é que vai vigiar todas as nossas fronteiras aí? Então, tem muito tráfico ali, por exemplo, de madeira que sai da Amazônia ilegalmente, certo? E esse tráfico de madeira, inclusive, é um dos maiores exemplos dessa biopirataria aí, né? Então, esse tráfico aí, ele é realizado a partir de desmatamentos não autorizados, né? Então, a galera vai lá, faz o desmatamento e trafica o resultado ali da sua biopirataria, como a gente tem aqui uma fotografia de uma extração flagrante, né? De transporte de madeira ilegal, né? Que vai ser vendido e usado para diversas coisas, construção civil, indústria, e assim por diante. Ok? Bom, meus queridos, vamos ficando por aqui, tá? Como eu falei, vamos encerrar aí de maneira mais leve esse nosso conteúdo, né? que foi bem denso do segundo bimestre, que foi o conteúdo de geopolítica. Não se esqueça de revisar, tá? Já está tudo disponível para vocês os slides. E na semana que vem, a gente vai fazer uma revisãozinha aí, já para nos preparar para a prova, ok? Bom, desejo uma boa semana de estudo para vocês. Fiquem todos com saúde, se cuidem, cuidem de suas famílias. E é isso aí, meus queridos. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho